O Curitia é o Curitia! Jogou mal, mas tem Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians. Você, Cássio, é o maior. Ninguém é maior que você. Ninguém. Pode lutar eu, pode lutar Sócrates, pode lutar Rivelino, pode lutar quem quiser. Você é o maior ídolo da história do Corinthians. A gente deve a você. Não deve a ninguém. A você, Cássio. Você é o Cássio. Você é o maior ídolo. Cássio, eu te amo!